Música Especialmente Pronto desce Fiz esse beat Só pra ver Descendo 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 No chão, bebê No chão na vinha Na vinha, na vinha No chão na vinha Na vinha, na vinha No chão na vinha Vai topar No chão na vinha Chava 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 Pá Música Um beijo E até a próxima Vai para a frente do Brasil Vai para a frente do Brasil Valeu Tony Valeu Codradão do evento Juliano Tamo junto Obrigado pela carga de vocês Os fãs já foram pra gente Conduziando Ascenta, dona Ascenta, dona Ascenta, dona Adeus Um 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 Um